Muitas vezes no anonimato, ao longo deste tempo todo, são os agradecimentos também àqueles que proporcionam o que é que estejamos. O Sr. Representante da Cooperativa Santa Marta, que é, digamos, o main sponsor deste evento, e aqueles que, os proprietários deste espaço, que com esta espécie de arqueologia industrial, nos fazem reviver um tempo que foi particularmente importante nestas terras, que não apenas nas terras de Vila Nova de Gaia, mas nas terras de Bom do Mar, que eram terras muito interdependentes, de vários pontos de vista, mais para Jusante, a interdependência crescia como o Porto, de onde saíam, ou para onde saíam, as barcaças como as broas, dia 20, para abastecer os mercados e as padarias do Porto. E o segundo argumento bom que eu tinha para vos naçar era, deixando para o final o Zulmino de Carvalho, dizer que talvez a melhor homenagem que nós pudéssemos fazer ao Zulmino de Carvalho, como um homem que, ao mesmo tempo, numa combinação difícil de encontrar, um homem simples e de grandíssima qualidade, era dizer-lhe que nós merecíamos em Vila Nova de Gaia, ter uma obra sua num espaço público digno. E vamos ter uma obra sua no centro cívico de Vila Nova de Gaia, num sítio onde a minha janela do meu gabinete vai permitir estar sempre a olhar e, portanto, vigiar também, e esse é talvez o grande legado que o Zulmino de Carvalho nesta homenagem nos deixa. Não é apenas uma homenagem afetiva, é também uma homenagem afetiva, mas queremos muito que seja uma homenagem prospectiva. Eu diria que fico marcado por um artista que é do Mundo, que é de Bom do Mar, que é desta região norte do país, que é do país e que é do Mundo, marcado em Vila Nova de Gaia, no ano desta Bienal em que é homenageado, como uma peça sua no centro cívico, que, a seu tempo, num tempo curto, todos terão a oportunidade de ver. E, por isso, agradecer-vos a todos, agradecer ao Zulmino de Carvalho, a inspiração que nos dá de que é possível, ao mesmo tempo, ser grande como ele é e ser uma pessoa humilde entre nós, que nós temos hoje o gosto de aqui ter e que vamos, a partir de determinada altura, passar a poder ver pela sua obra já no concelho que hoje o homenageia. Que seja uma grande visita, que seja uma grande Bienal, que nos possamos depois deslocar um pouco por esses pontos do país e não só, e na Galiza também, e que possamos encontrar aqui boas razões para alimentar uma área que, às vezes, é muito maltratada, porque ou é tida como efêmera ou é tida como um pouco útil. E nós gostávamos muito que a cultura fosse tida como um elemento estruturante da educação de um povo, da marca de uma cidade e, por isso, quando pensámos em Gaia e em Gaia a todo o mundo, pensámos também no mundo da cultura como constitutivo desta cidade humanista para a qual a cultura contribui de forma absolutamente decisiva. Boa Bienal para todos e obrigado. Obrigado.